Programa Warner Play, oferecimento Mortal Kombat 1. Lute em uma nova história com seus personagens favoritos como nunca vistos antes. Lançamento 19 de setembro. E é isso aí, Warner Play, na Band e na sua tela. Tudo bom, Valen? Chegamos com tudo. Eu tô muito bem em você. A gente vai falar de coisas maravilhosas hoje. Por quê? Mortal Kombat? Vai ter Mortal Kombat. Vamos falar de Besouro Azul. Sim! Vamos falar de história da Warner. E é isso. Eu tô de volta aqui depois de viajar, cobrindo todo o Mortal Kombat. Meu Deus do céu. E a gente tem um monte de informações pra vocês de Mortal Kombat. Inclusive, vamos ver várias delas aqui no programa. Então, vamos começar o programa? Bora lá! A gente vai ver tudo isso depois da vinheta. Bora! E agora a gente vai ver o que vai ter mesmo de boa nesse programa. Começando com o quê, Valen? A gente vai contar quais são as diferenças do novo Mortal Kombat comparado com os antigos. Teremos também a Freira 2, que chega logo mais nos cinemas. A gente vai saber mais da vida do Timothy Chalamet, o cara que vai estrelar em dois filmes da Warner esse ano. Você vai ver tudo o que rolou na Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate, direto do Chile. E a gente vai falar muito de Besouro Azul, a nova estreia da DC, que tem apenas Bruna Marquezine no elenco. Tudo isso e muito mais... No programa Warner Play, que começa agora! Pô, Arthur, a história de Mortal Kombat mudou completamente agora no novo, né? Sim, o Liu Kang pegou, criou o mundo do jeito dele e várias coisas tão diferentes, inclusive, do Mortal Kombat 11. Então, agora a gente vai ver as diferenças de Mortal Kombat 11 para o 1. O Mortal Kombat 1 é um novo recomeço para a franquia da NetherRealm Studios. E agora a gente vai falar o que tem de novo na história desse jogo. Na timeline anterior, Kitana era a princesa do reino de Edenia, enquanto a sua irmã Milena era apenas um clone. No primeiro trailer de Mortal Kombat 1, quando as duas personagens aparecem, fãs já apontavam no posicionamento delas, na carruagem que as levava, como Milena sentada em uma posição geralmente reservada para a realeza. Em um novo vídeo de gameplay, é revelado que Milena é uma princesa nessa nova realidade, com um segredo que pode colocar em risco a sua posição como herdeira do trono. Dessa vez, é a Kitana que acompanha a irmã, mas ainda não se sabe como será o relacionamento das duas. Uma novidade revelada durante a San Diego Comic Con confirmou a teoria dos fãs sobre a identidade de Scorpion de Mortal Kombat 1. Em trailers e entrevistas sobre o jogo, havia sido confirmado que Scorpion e Sub-Zero seriam irmãos, levantando a questão sobre a identidade do guerreiro, que na timeline anterior se chamava Hanzo Hasashi. E durante a Comic Con foi confirmado o parentesco entre os lutadores, mais que o Scorpion será Bi-Han, enquanto o Sub-Zero será Kui-Liang. E Liang é bastante conhecido como o segundo Sub-Zero da timeline antiga, aquele com uma cicatriz no olho, enquanto o Bi-Han é morto e se transforma em Noob Saibot. A maior diferença para Liu Kang em Mortal Kombat 1 é que agora ele é o deus protetor da Terra. Depois dos acontecimentos da DLC Aftermath em Mortal Kombat 11, Liu Kang se transformou no deus do trovão e do fogo, reescrevendo toda a história e criando a timeline do novo jogo. O Liu Kang parece assumir o papel de Raiden dos jogos anteriores, servindo como mentor para os grandes guerreiros da Terra e responsável por guiá-los contra as ameaças das outras realidades. E aí, será que isso vai continuar desse jeito ou teremos mais surpresas? E aqui no Warner Play a gente gosta de deixar todo mundo bem atualizado, eu não quero ninguém desatualizado, ninguém chegando para os amigos falando não estou sabendo das notícias de entretenimento, então... Então é só você assistir as notícias aqui no Warner Play, porque quer ficar por dentro das notícias games e geek? É só assistir o nosso Drops. Se prepara para a experiência única da Casa Warner 2023. Você vai ver de pertinho adereços icônicos usados em filmes e séries dos últimos 100 anos. Vai poder viajar pelo tempo na nossa caixa d'água e mergulhar na história do estúdio. Vai conhecer o estúdio de animação e viver a emoção dos efeitos especiais de Matrix e apreciar os figurinos mais icônicos do cinema. Imagina conhecer a garagem Warner Bros. e tirar fotos incríveis em carros de filmes famosos e se envolver no universo de Casa Blanca na sala dos roteiristas? A Casa Warner 2023 vai ter exibição do dia 1 de setembro até 29 de outubro no Shopping Eldorado, em São Paulo. Compre agora o seu ingresso no site casawarner.com.br e vem viver de perto a magia do cinema. Foi revelada essa semana a nova skin para a personagem Tânia de Mortal Kombat 1, que vai ser lançado dia 19 de setembro de 2023. E é a primeira vez que uma personagem feminina recebe uma skin temática do Brasil, que dessa vez homenageia a cultura do funk, com as cores verde e amarela vibrantes colorindo um traje que exala o estilo musical. E a skin vai ser disponibilizada nas compras digitais do jogo e também vai estar inclusa como um folheto na versão física de PlayStation 5, vendida oficialmente no Brasil. E estamos no mês de aniversário do Warner Play e está rolando uma super campanha de prêmios no site, warnerplay.com.br. Basta você preencher os campos do site e se inscrever no canal do YouTube do Warner Play, que você já participa da promoção, que incluem vários prêmios como Mala da Camillion de Mortal Kombat, vários produtos incríveis de Harry Potter, um action figure gigante da Aeron Studio que não vende no Brasil, uma cadeira gamer do Superman, e uma edição de colecionador de Mortal Kombat 1 com uma estátua do Liu Kang. Acesse agora www.warnerplay.com.br e participe. E na semana que vem, chega nas principais plataformas digitais o filme Babylon 5, O Caminho. E nesse filme de animação em longa-metragem, você vai viajar pela galáxia com John Sheridan, enquanto ele inesperadamente se vê transportado por várias linhas do tempo e realidades alternativas numa missão para encontrar o caminho de volta para casa. E ao longo do caminho, ele reúne com alguns rostos familiares, enquanto descobre novas revelações cósmicas sobre história, propósito e significado do universo. Atenção, bruxas e bruxos de todas as idades! A comemoração anual Back to Hogwarts chegou, e esse ano a gente vai ter uma surpresa encantadora para vocês. Você vai reviver a magia de Harry Potter e mergulhar no mundo de animais fantásticos, com preços que vão deixar até os Gringotts de queixo caído. Compre então qualquer filme dessas sagas nas plataformas digitais, Amazon, Google, Apple, Claro e Vivo, por apenas R$ 9,90. Isso mesmo, de R$ 19,90 por R$ 9,90. E para os que querem uma sessão mágica, podem alugar por 48 horas de R$ 7,90 por apenas R$ 4,90. Garanta já o seu ingresso para Hogwarts e embarque nessa viagem mágica. Mas corra, porque com uma vaga na escola de magia e bruxaria, essa oferta não vai durar para sempre. A promoção é válida apenas até dia 31 de agosto. E amanhã tem lançamento de filme para toda a família. Os Aventureiros, filme de Lucas Neto que acabou de sair dos cinemas, chega agora para as principais plataformas digitais, para você comprar ou alugar. Então agora no conforto da sua casa, você vai saber a origem dos Aventureiros e como que eles ganham seus poderes, nesse filme cheio de efeitos especiais. Você já sabe que Mortal Kombat 1 vai ser lançado no dia 19 de setembro de 2023. Mas agora, exatamente agora, está rolando o beta do jogo. E como que faz para você participar? Basta você comprar na pré-venda o jogo Mortal Kombat 1 em qualquer uma das versões que você pode jogar o beta até o dia 21 de agosto. Lembrando que o beta é para Playstation 5 e Xbox Series. E se você quiser jogar a versão finalizada de Mortal Kombat 1 antes de todo mundo, é só você comprar na pré-venda a versão premium do jogo para ter acesso no dia 14 de setembro de 2023. Filme de terror na tela? Valeu! Ó, eu vou embora daqui. Não foi para isso que eu fui contratada, tá? Eu não soube que eu ia ser obrigada a ficar vendo filme de terror. Mas se você é corajoso, vamos ver então o trailer de A Freira 2. Há algo errado nessa escola. Alguma coisa parece fora do lugar. Sophie, o que aconteceu? Eu acho que tem alguma coisa aqui que não deveria ter. O que você viu? Eu vi uma freira. O que ela está fazendo? Está em pé lá dentro. A coisa voltou para me pegar. Esse demônio já foi um anjo. Rejeitado por Deus. Destituído de seu poder. Ele quer esse poder de volta. É normal ficar com medo. Eu também estou com medo. Você manda a coisa de volta para o inferno. No próximo bloco, a gente vai ver Besouro Azul. O que mais? Meu Deus. Eu vou falar muito sobre o Timothy Chalamet, esse novo ator que está dominando Hollywood. Está bombando. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no próximo bloco. Rapidinho. E estamos de volta aqui no Warner Play. Nosso programa tão preferido. Maravilhoso, perfeito, lindo. E agora? E agora? Temos o quadro da nossa querida Valentina Pulgarim, Warner Play Pipoca. Vamos ver o que essa doida vai contar para vocês hoje. Lindo, talentoso, inteligente. Fala francês. Tem como alguém não se apaixonar pelo Timothy Chalamet? Hoje eu vim aqui para a gente falar sobre um dos atores que mais tem conquistado Hollywood com pouquíssimos anos. E essa pessoa é o Timothy Chalamet. Só esse ano, o Timothy vai protagonizar dois grandes filmes da Warner. Duna e Wonka. Então bora ver de onde saiu esse garoto que do nada conquistou Hollywood inteira. O Timothy Chalamet nasceu em Nova York. que o pai dele é francês. Então é por isso que ele fala super bem francês, o que ajudou muito ele quando ele começou a trabalhar com o diretor de Duna. O Denis Villeneuve é canadense e a gente sempre vê umas ceninhas deles no set conversando em francês, pensando em como vai ter que ser a cena em francês. Eu acho muito chique. O Timothy Chalamet vai interpretar o Wonka, o dono da fábrica de chocolate, um dos mais icônicos personagens da história. Mas ele já interpretou outros personagens icônicos da história como o Henrique V, o rei da Inglaterra, e um filme dedicado a ele que é bem baseado em várias peças de Shakespeare. E o legal desse filme é que a gente vê o Timothy Chalamet trabalhando com muitos atores muito legais como o Robert Pattinson que interpreta um cavaleiro nesse filme e também a Lily Rose Depp que é a filha do Johnny Depp e sim, depois ela e o Timothy Chalamet se namoraram por uns dois anos. Inclusive, na época do lançamento do primeiro filme de Duna, o Timothy foi entrevistado por quem? Por mim mesma. Eu conversei com ele e com a Zendaya e aí ele me contou um pouco como que ele conseguiu esse papel porque ele foi lá e batalhou por ele. Quando você ouviu que Denis estava fazendo Duna e procurando por Paul Atreides, você teve um plano ou uma estratégia de campanha para ser castado no papel? Sim. Então, você viu o filme Inception? Eu não sei. Ele foi um pouco como Inception, então, se envolvendo ele no, não realmente. Mas o ano que ele tinha sido a rival do Blade Runner, eu acho que o Blade Runner era quando o Call Me By Your Name era, e a lot de esses, eu estava vendo a lot de press stops que eu estava fazendo, então eu estava tentando me colocar em fronte de mim como o que ele era para poder. Porque eu sabia que ele era E aí, como ele era? Ele era, como? Ele ia se sentindo a frame. Ele era para o frame. E aí, mas... O que foi? 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 E eu incepto ele. E eu incepto ele. Eu me falo do tráque para esse answer. E... E... Não realmente. E daí, então eu tive uma meeting com ele no McCann, que foi um dia de novo por ter ter que ser porque eu não sou no festival e eu estava tentando ficar casual sobre isso, ir encontrar a Dania Can, você sabe? Eu sempre. Sim. E quando ele me perguntou para fazer isso, você sabe, era um total no-brainer. Eu estava meio chocado que era uma pergunta. E, gente, o Timothy Chalamet é muito conhecido por ser, em segundo lugar, ator, mas em primeiro lugar, fã. Então eu fico muito imaginando como ele ficou chocado quando ele descobriu que a Zendaya ia ser o par romântico dele em Duna, porque ela também é uma das atrizes mais famosas do mundo agora. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Arthur aqui está chiquérrimo e acabou de voltar de uma viagem, de um tour, né? Foi um tour sobre Mortal Kombat. Inclusive, hoje marca um mês para o lançamento de Mortal Kombat 1, aí sim. E vou falar agora do Mortal Kombat 11, porque está rolando uma super despedida desse grande jogo e a gente foi cobrir a Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate lá no Chile. Vamos ver como é que foram todas essas nossas coberturas e também os brasileiros por lá. A final da Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate aconteceu presencialmente em um palco no evento Fast Game em Santiago, no Chile. Os participantes foram Gui Exceptional do Brasil, Ger da Argentina, Scorpion do México e os gêmeos Scorpion Prox e Nicolas do Chile. Também Sangue Frio do Brasil, Akira do México e Eternal do Chile. Logo de cara os brasileiros começaram com vitória. Gui Exceptional botou a sua Cetrion para trabalhar e venceu o Ger da Argentina. Sangue Frio de cara já enfrentou o chileno Nicolas, atual vice-campeão da EVO, e usou o Sub-Zero, Jack Briggs e Cetrion e tirou uma vitória do chileno. Na sequência, a Cetrion de Gui Exceptional não foi forte o bastante para vencer o fugindo Scorpion Prox que ficou em terceiro lugar na EVO desse ano. Assim, o Gui foi para Losers e depois foi eliminado pelo Nicolas. Pela semifinal da Winners, o Sangue Frio nem precisou trocar de personagem e vencer o cabal do chileno Eternal com a sua Jack Briggs. E na final da Winners, Sangue Frio enfrentou outro gêmeo chileno, o campeão da EVO de 2022, Scorpion Prox e não conseguiu vencer o seu Fujim. Eu falo que é difícil jogar um campeonato com eles dois, porque eu acho que os dois tem o mesmo nível. Então eu tenho que ganhar dele quatro vezes. Eu ganho de um, e depois ganho outro. Então como eu joguei com o Nicolas, ele absorveu muita coisa já do meu jogo. Assim, o Sangue Frio foi para a final da Losers contra o outro irmão chileno que ele já tinha vencido anteriormente. Mas agora o chileno já tinha feito a leitura do brasileiro e conseguiu vencer. Assim, a final da Liga Latina foi entre os dois irmãos chilenos. Scorpion Prox se tornou o último campeão de Mortal Kombat 11 da Liga Latina. Acabei enfrentando os dois melhores do mundo, né? Então eu fico feliz. Não é a colocação que eu queria, mas tá bom. Antes de tudo eu estou muito feliz, viu? Não estou feliz nem nada. Só de eu pegar a top 3, conseguir ganhar um dos melhores jogadores, tipo, já estou bem tranquilo. Então eu vou para casa com um sorriso no rosto. E finalmente chegou aquele momento do programa que eu estava muito ansiosa para que chegasse logo, porque a gente vai falar do novo filme da DC, Besouro Azul. Sim, a gente vai falar não. Quem vai falar vai ser a Bruna Marquezine. E o show do Marido Enha, que é o ator que interpreta o Besouro Azul. Olha que chique. Vamos ver o que eles estão contando para a gente. Oi, Brasil. Tudo bem com vocês? No nosso novo filme, Jaime Reyes se entrega um carabe alieno alieno que lhe dá armadura superpourada e habilidades. O que? O que? Sim, e transforma ele em um superfície de superfície de superfície conhecido como Blue Deedle. Sim, mas a suit faz a maior parte do trabalho. É um trabalho de equipe. É um superfície de superfície de superfície de superfície de superfície. Mas quando a corrupt CEO finds out the Scarab is missing, she vows to reclaim the Scarab and harness its alien power for evil. The Scarab belongs to me. Now it's up to Jaime. The CEO's niece... ...and Jaime's wild family... ...to take down a powerful new villain and restore order to their beautiful city. Whatever you can imagine, I can create. Ah, yeah! Nice choice. Book your tickets now. Chegou aquele momento que tem tudo pra acabar a minha amizade com o Arthur. Sim. Tem tudo. Não sei como que a gente se fala ainda, mas a rivalidade é grande e hoje fiquei sabendo que vai ser sobre Besouro Azul. Ih, azar do Arthur, porque hoje eu pesquisei muito sobre o filme. Então vamos lá. Vai, produção. Então, pra infelicidade de vocês, não é tanto sobre o filme, mas sobre o herói em si, tanto nos quadrinhos, outras aparições. Tinha que ser, né? Então tá, né? Vamos ver. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual dos heróis da DC é considerado inimigo pelo escaravelho do Besouro Azul? A, Aquaman. B, Lanterna Verde. C, Shazam. Eu não sei não. Lanterna Verde. Acertou! Ele é considerado inimigo porque alguns dos seus poderes são ofensivos demais pro escaravelho. Então ele é considerado inimigo e ele ativa o modo de defesa de inimigo. Chocada. Olha. O meu chute foi porque eu sei que o Besouro Azul é uma relíquia que veio dos aliens, assim, é uma relíquia alienígena. Então com o V do espaço e o Lanterna Verde também é do espaço, aí faz pra isso. Que isso, hein? Tá bom. Que isso, hein? Vamos lá, uma zero cavalo, hein? Segunda pergunta. Qual é o nome do escaravelho que dá os poderes ao Besouro Azul? A, Besouro Azul. B, Inseto Alienígena. C, Cajidá. Cajidá. Certa resposta. Eu tinha que ter pesquisado, tô por fora. Dublado por Becky e D no novo filme, tá bom? Puxa vida, hein? Aqui tem informação, minha gente. 2 a 0, lavada. Vamos lá. 3. O Besouro Azul já fez parte de qual grupo de heróis? A, Jovens Titãs. Jovens Titãs. Ô, louco! Mas que lavada! Você sabia, né? Eu não sabia que era a pergunta de Besouro Azul. Não, ninguém me avisou. Ninguém te avisou? Ninguém te avisou? Mas, por acaso, hoje eu fiz o roteiro, né? Ah! Tá bom, vamos lá. 3 a 0. Quarta pergunta. O Besouro Azul nunca apareceu em qual desses jogos? Opa! Valeu! Produção. Me pegou. A, Justice League Chronicles. B, Injustice 2. C, Lego Batman 3. Eu acho que é o primeiro, porque Injustice 2 eu sei que tem. E Lego Batman eu não sei, não tenho certeza, mas como tem muitos personagens, eu vou na letra A. Boa, boa. Certa resposta. 3 a 2, e aí? E agora uma pra Valen, né? Puxa, mas já teve pra Valen. Quinta pergunta. O Besouro Azul nunca apareceu em qual dessas séries? A, Smallville. B, Arrow. C, Justiça Jovem. Eu acho que é a letra A. Só pode, não vai ser em Smallville. Errou! Qual é a última que você falou em Justiça Jovem? Justiça Jovem. É essa, né? Não! É Arrow? Ele nunca apareceu em Arrow. Mas nos cinemas é a primeira vez que o Besouro Azul tá aparecendo, olha só. Sensacional. Então ficou 3 a 0, né? Porque eu perdi o ponto que eu tinha feito. Ah, é verdade. Parabéns. Não, parabéns. Valeu. Hoje você tá demais. Eu tô prontíssima pra estreia desse filme, porque Bruna Marquezine vai arrasar demais. Então, é isso. Ganhei. E aí, galera, bem-vindos pra mais uma pré-estreia da Warner e esse filme aqui. Gente, é um dos filmes que a gente tava mais ansioso pra assistir durante o ano, porque a gente tá na pré-estreia de Besouro Azul. E não só é um filme de mais um super-herói da DC pra gente conhecer, como também chegou o momento da gente assistir a estreia da Bruna Marquezine em Hollywood. Sim, nossa Bruninha, aquela atriz maravilhosa que a gente conhece, ó, desde que ela tinha 9 anos de idade, tava fazendo aí coisa na TV. Agora chegou o momento da gente ver ela no cinema internacional, hablando ali em inglês, gente. Vamos ver como vai ser esse evento? Vem comigo. Então, vamos falar desse filme? Além de Bruna Marquezine, a gente tá falando de mais um super-herói da DC que a gente vai conhecer melhor, né? Quem é esse tal de Besouro Azul? Gente, o Besouro Azul é o personagem do Rainer Redes. Ele é um cara que acabou de terminar a faculdade, tá voltando pra cidade natal dele, que é Palmeira City. Ele encontra a família dele que, assim, é um espetáculo à parte, gente. A família do Rainer, nesse filme, é um personagem por si só, que eu amo muito, inclusive, é uma das minhas partes favoritas do filme. Quando ele chega na cidade dele, ele recebe da nossa Bruna Marquezine um besouro misterioso que dá pra ele muitos super-poderes e aí que começa a aventura dele. Então, sim, vocês perceberam que o Rainer Redes e a Bruna Marquezine são uma dupla dinâmica nesse filme. Protege isso com a sua vida, mas não abre. Falei, 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 mas o que importa mesmo é entrar na sala do cinema e é isso que eu vou fazer agora. Vocês vêm comigo? Bom, o filme chama Besouro Azul, mas quem que é esse tal de Besouro Azul? Calma, relaxa, que eu li uns quadrinhos que existem na DC desde os anos 30, só pra vim aqui contar pra vocês quem ele é. Esse querido atrás de mim, ele é um cacareco alienígena, uma relíquia alienígena que caiu aqui na Terra e de tempos em tempos encontra uma pessoa que seja digna pra receber os seus poderes e aí salvar o mundo inteiro. E agora nesse filme a gente tá vendo que essa pessoa escolhida é o Rainer Redes. E agora chegamos no final desse nosso querido programa, mas o pessoal pode continuar acompanhando nossas informações? Com certeza, é só vocês seguirem arroba Warner Play em qualquer rede social. Vocês encontram a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube, todo dia tem vídeo novo, todo dia tem conteúdo novo, contando novidades, notícias, algumas fofocas, bastidores, entrevistas, tem de tudo, né? Tem de tudo. Warner Play é seu centro de informações geek e gamer. E na próxima semana a gente volta com mais um programa aqui na Band. Espero que vocês tenham gostado bastante, então até semana que vem, nesse mesmo bate canal, mesmo bate horário, com os mesmos bate apresentadores e tudo mais. É isso, gente. Até, tchau, tchau. Hoje vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões. Venham, há outros campeões que eu preciso reunir. O que você quer? A Sentô é da minha família. A Sentô é minha e eu não vou deixar você pegar ela sem lutar. Música Programa Warner Play Oferecimento Mortal Kombat 1 Lute em uma nova história com seus personagens favoritos como nunca vistos antes Lançamento 19 de setembro